O picadeiro, o relântio, a pirei na rei A vaca tremeu, cai no cu do que deu Mato meu companheiro Ficou eu e Chiquinho, no cão da boiada Nem toque o verão, nem vejo o radiante Meus dois companheiros Nesse dia, ficou a saudade E toda a cidade, o povo pergunta Dos tremo e adeiro Ficou eu e Chiquinho, no cão da boiada Não existe boiadeiro Não, chamando a boiada É, mas eu fiz um pedaço, eu chatei daquele dia É, mas eu chatei suzinho Nesse dia Tchau